Ei você, tudo bem? Essa aqui é uma nova forma que eu encontrei de interagir com vocês. Esses cortes que vocês estão assistindo agora são de lives que acontecem durante a semana. Então assista a esse corte aí e veja quanta informação bacana que a gente troca durante as lives. As lives acontecem nas terças e nas quintas, às 21 horas em ponto. E eu gostaria que você considerasse em se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses conteúdos e também vir interagir com a gente. Então, bora lá? Ah, e também não se esqueçam, se você gosta de mecânica e quer aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo de duas rodas, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Bora pro vídeo? O Douglas do Rio de Janeiro, beleza mestre? Tem uma IS pneu traseiro padrão, é 90-90. No futuro, quando trocar, colocar o 190, a moto perde alguma coisa? O Douglas, é o seguinte, 90 para 100, você vai estar aumentando 10 milímetros no pneu. Você não vai perder tanta coisa assim, não. Não vai ser significativo a perda que você vai ter. Porque o pneu, ele mais largo, ele vai ter mais aderência ao solo. Então, consequentemente, você pode vir a perder um pouco de torque, por conta desse pneu mais largo. Mas é uma coisa muito irrisória, que você não vai nem perceber andando na sua motocicleta. Mas você vai ganhar em performance aí na sua motocicleta de curva. Você vai sentir uma motocicleta aí com a ciclística mais na mão. Você vai começar a ver que consegue entrar nas curvas com mais firmeza. E eu aconselho, sim, você colocar o 190, que vai ficar bem gostosa essa motocicleta aí de pilotar. Tá bom? Um salve aí, muito obrigado pela pergunta. Tchau. 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 Tchau.